Fala, futuros policiais penais do Amazonas! Aqui, delegado Fábio Silva. Gente, tô recebendo uma imensidão de mensagem de vocês. Professor Fábio, esse concurso público da Polícia Penal do Amazonas vai ser ensino médio ou ensino superior? Então, fica aqui nesse vídeo que você vai saber exatamente como que vai ser esse primeiro concurso da história da Polícia Penal do Amazonas. Olha só, gente, o último concurso da Polícia Penal do Amazonas foi em 1995. Na verdade, não tinha esse nome, Polícia Penal do Amazonas, né? Então, agora, com a reforma da Constituição do Estado do Amazonas, o artigo 114 incluiu a Polícia Penal como órgão de segurança pública. Acontece que é o seguinte, gente. Hoje, existem os atuais policiais penais do Amazonas, né? As pessoas, posso dizer assim, que estão na carreira já há muito tempo, muito tempo atuando. É um número muito pequeno de policiais penais, podemos dizer. Por quê? Eles entraram lá em 1995. Muitos deles já estão até na biqueira de se aposentar. Só que eles estão lutando para que esse primeiro concurso público da Polícia Penal do Amazonas seja de nível superior. Por que que eles querem isso? Eles querem que seja de nível superior para ser aprovado o plano de cargos, carreiras e salários da Polícia Penal do Amazonas como nível superior. Sendo aprovado, todos eles, sem exceção, vão pedir a aposentadoria e vão se aposentar como nível superior. Então, se vocês entrarem em contato com qualquer agente penitenciário do Amazonas, eles vão falar para você que o próximo concurso vai ser de ensino superior. Mas isso é o que eles estão querendo, é o que eles estão lutando. Eu aqui, né, não tenho nada de contrário contra eles, é uma luta deles justa, mas eu estou lutando o contrário. Eu estou lutando para esse concurso ser um concurso nível médio. E é uma luta que eu vou até as últimas consequências, falando com deputados estaduais, com os deputados estaduais, falando até com pessoas ligadas ao governo, para que seja um concurso de nível médio. Por que eu digo que tem que ser um concurso de nível médio? Porque, realmente, a gente precisa de muitos agentes penitenciários. E hoje em dia, uma pessoa de nível superior, ela vai querer um salário muito alto para trabalhar dentro de um presídio. Então, assim, uma pessoa que tem ensino superior, vai lá, vai chegar com uma pessoa de nível superior, cara, você quer ganhar aí 4 mil reais para te trabalhar dentro de um presídio, uma pessoa com nível superior, isso vai ser muito difícil. Um cara de nível superior já quer ganhar um salário muito maior para trabalhar dentro de um presídio, Então, assim, eu particularmente acho que tem que ser de nível médio, até porque é uma polícia nova. Todas as maiores, a maior quantidade de polícias penais pelo Brasil, se você fizer um levantamento, são de níveis médio. A própria Polícia Penal do Pará, que tivemos agora concurso público, 1.600 vagas, tudo nível médio. Então, isso traz uma carga muito grande de pessoas, pessoas para dar oportunidade, que só tem nível médio, para entrar no serviço público. E eu queria que fizesse o seguinte, esse primeiro concurso, quem sabe, vamos lutar para continuar o que está previsto, o próprio governo está com a ideia de fazer nível médio. E quem sabe o próximo concurso seja de nível superior. Esse foi o acordo que eu consegui para o concurso da Polícia Militar do Amazonas, para Bombeiro Militar. Esse concurso que tivemos agora, 2022, Polícia Militar do Amazonas, Bombeiro Militar do Amazonas, era para ser nível superior. Eu que fui lá para a Assembleia, lutei, briguei lá, e a gente conseguiu costurar um acordo para o concurso da Polícia Militar do Amazonas, Bombeiro Militar do Amazonas, ser de nível médio, esse concurso 2022, e o próximo seja de nível superior. Essa mesma costura que eu estou lutando aqui, estou em contato com deputados estaduais, com o governo, para a gente tentar fazer para a Polícia Penal do Amazonas. Mas eu particularmente acho o seguinte, vai ser nível médio Polícia Penal do Amazonas, os próximos concursos, os próximos concursos. Isso aqui eu posso dizer para vocês que é uma coisa que já está costurada dentro do governo. Ah, Fabrício, eu estou falando com o pessoal que é da Polícia Penal, eu estou falando com o sindicato, eles estão batendo o martelo que é nível superior. Cara, deixa eles na luta deles. Vamos para a nossa luta dos concurseiros, eu não tenho nada contra eles. Eles estão na guerra deles, e eu aqui estou na guerra de vocês, meus alunos, de pessoas que são os meus seguidores. E vamos ver quem vai ganhar essa guerra. Mas eu posso dizer que a gente está na frente. Eu posso dizer que a gente está na frente, até porque os deputados estaduais estão muito casados com um deputado estadual desse, que realmente for contrário a essa nossa proposta aqui da nossa comunidade, realmente esse cara aí está aposentado numa reeleição, porque nós somos muitos. E nós, como somos muitos, nós somos fortes. Diferente dos atuais policiais penais do Amazonas, que é uma luta justa, uma luta digna, mas eles são muito poucos. Então, é isso que eu tenho que trazer para vocês. Concurso Polícia Penal do Amazonas, eu posso já praticamente bater o martelo aqui para vocês, que vai ser de nível médio. Tá bom? Beleza, minha gente? Legal? Tá? Então, comenta aqui nesse vídeo o que você acha disso, o que você realmente entende. não quero aqui criar nenhuma briga, nenhuma divergência, só estou trazendo aqui a minha opinião e o que eu estou fazendo para ajudar você, que só tem ensino médio e deseja ser policial penal do Amazonas. Tá bom? Para mais informações, não deixa de seguir aqui o nosso canal, curtir aqui esse vídeo, me segue lá no Delta Fábio Silva, que eu vou estar agora trazendo mais e mais informações para vocês dessa nossa luta, dessa nossa guerra, Polícia Penal do Amazonas nível médio. Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!